Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar comentando um pouco sobre a aquisição de jogos em mídia física, né, mais especificamente, e comentando aí sobre alguns erros que eu cometi aí e tal, coisas que eu faço diferente hoje, né, meus planos aí pra comprar mais jogos, né, como é que eu vou fazer, minha estratégia aí meio que mudou, né, ao longo dos anos aí, e bora começar o vídeo aí. Então galera, eu comecei a ter jogos em mídia física por causa do PS4, né, eu voltei para os consoles ali em 2016, aí eu comecei a comprar jogos em mídia física, falei, nossa cara, legal esse aqui, aí comecei a me empolgar ali, em 2018 eu peguei um PS3, né, eu nunca tive, e aí as mídias físicas no PS3 eram ainda mais baratas, então eu me vi ali comprando packs de 15 jogos de PS3 de uma vez, dava uns 400 reais, assim, e eu cometi uns erros ali, né, porque na empolgação e tal, e o primeiro erro seria comprar jogos sem ter muito interesse, né, devido ali o preço ser bem baixo dos jogos do PS3, principalmente na época ali, é, coisa de 25 reais, 30, então eu acabava me empolgando e comprando um monte ali, né, e talvez porque, por estar no começo, né, e querer ter um número de jogos, um número maior de jogos, eu fazia isso, né, mas hoje em dia é algo que eu mudei, né, eu, é, dou uma olhada primeiro, se for um jogo que, um estilo de jogo que eu tenho interesse ali, ou algo que me chama atenção, que tem uma boa chance de que eu vou jogar mesmo ali, tenho vontade de jogar, eu pego, né, eu não pego assim mais só por ser barato, né, já tô dando uma filtrada nisso aí. Uns exemplos seriam o Metal Gear Rising e o Assassin's Creed 2 no PS3, que não tem sentido eu ter comprado esses jogos ali, a não ser o preço mesmo, porque o Metal Gear eu comprei por conhecer Metal Gear, né, eu tinha jogado o 5, o Phantom Pain, no lançamento, e eu pensei, ah, tá barato, e que Metal Gear, né, vou pegar aqui, só que zero interesse em jogar, né, tanto que até hoje eu não joguei, mas parece ser um jogo bom, né, quem sabe um dia aí, mas tá parado o game aí, né, Assassin's Creed 2 não faz muito sentido também, porque eu já tinha jogado no Xbox 360 também, antigamente, e não tem motivo de eu ter ele no PS3, né, seria por troféus, mas acho que tem troféu multiplayer, né, e aí não dá pra pegar platina, e esse é um dos motivos de eu pegar jogo no PS3 em 360, né, por gostar de conquista e troféu, só que nesse caso ali não tem sentido pra mim, então é um dos, mais um exemplo aí de jogo que eu tenho que vai ficar parado, provavelmente. Hoje em dia eu faço diferente, eu costumo assistir vídeos de coleção, né, de pessoas comentando sobre os jogos, né, jogos ali que elas gostam e tal, e eu acabo gravando aquele jogo na mente ali, né, e aí quando eu tô olhando uma loja de games, e se eu vejo aquele jogo, aí eu compro, já tem sentido eu comprar, né, porque é uma coisa que me interessou antes ali, e é muito tranquilo fazer isso, né, é muito fácil ali de descobrir os jogos, né, com vídeos no YouTube ali e tal, tem aqueles vídeos de todos os jogos de tal console, aí teve um dia que eu assisti um vídeo desses, e aí fica passando de 20 em 20 segundos, assim, fica alterando o jogo, e fica passando os trechinhos, e ali também é bem legal pra reconhecer jogos ali que é da tua cara, sabe, jogos que você vai gostar, é fácil de saber ali, e é uma forma boa de conhecer jogos aí também pra não acontecer esse problema aí de adquirir um jogo só porque tá barato e sem sentido, né, só por comprar mesmo. Agora partindo pro erro número 2 aí, que também tem a ver com o valor, é, isso é uma coisa em comum aí que eu tava percebendo, né, quando eu tava planejando esse vídeo, é, mas uma coisa que eu fazia era comprar jogos sem ver as fotos, né, sem ter a foto real ali da condição do jogo, e isso aí, às vezes eu me dava, eu me dei bem com isso, né, e às vezes também me dei mal, é divertido porque era uma surpresa ali, né, você comprava sem saber ali como é que tava a condição ali e tal, como é que ia ser, e, é, só que isso daí é, entrou muito em conflito com o que eu quero fazer hoje ali, né, que é ter os jogos bonitinhos ali e tal, jogos que eu gosto mesmo, né, ter aqui na prateleira e a mentalidade era outra, né, era meio que volume ali mesmo e ter os jogos a todo custo, é, ir comprando ali, é, aproveitando os preços baixos, né. E por causa disso vinha jogo de região diferente, né, no caso do Playstation 3 não tem problema porque ele funciona, é jogo japonês, jogo europeu, né, até tem alguns aqui que é europeu, é, tem o Raze aqui que ele é japonês, esse foi, na verdade ele era pra ser um jogo americano, né, normal, só que me mandaram um japonês, só que como comprei naqueles bundles, aqueles packs que vinha um monte de jogo, né, eu fiquei, ah, deixa quieto isso daí, e acho que foi bem barato, tipo 25 reais, né, e aí, só que hoje eu comecei a jogar o jogo e eu tava curtindo, só que é ruim jogar em japonês, né, atrapalha ali dependendo do jogo, e aí eu vou ter que corrigir isso, né, vou ter que tentar arrumar outra cópia do Raze, né, uma cópia normal com o inglês, e agora eu vou estar tendo uns problemas aí por causa dessas paradas que eu fazia, no caso dos jogos europeus ali do Playstation 3 também, na lateral deles, que chamam de Spine, né, onde aparece, quando o jogo fica assim na prateleira, fica aparecendo o título do jogo, e pra esses jogos europeus é tipo um, é branco assim, com um texto simples, assim, uma fonte comum ali, uma fonte bem normal mesmo com o nome do jogo, né, não é que nem a versão americana ali que meio que é com a fonte do jogo ali, e com uma arte assim, a arte da capa mesmo ali que vai pro lado, e contexto, é, o título do jogo em cima, são detalhes ali, né, não me incomoda muito isso daí, é, no momento, né, pelo menos, então, é, é de boa, né, também, é, Greatest Hits, né, ou versões, é, especiais ali, é, não sei se seria versão especial isso, né, aquelas versões que quando o jogo vende um milhão de unidades em um mês, aí eles lançam aquela versão Greatest Hits, né, que chama o Platinum Hits, esse tipo de coisa, é, também vinha jogo, é, desses aí, né, nos packs, e, pro Xbox 360 e Playstation 2 não me incomoda muito o Greatest Hits, né, tem certas plataformas que eu acho meio feinho ali do PSP, é meio esquisito, tem uns do PS3 também, que é bem feio, mas isso é bem, é, de gosto mesmo, né, é, tem colecionadores aí que é só Black Label, né, os caras não, não curtem nem um pouco ali, é, é, jogos Greatest Hits, né, dependendo do jogo, é, eu acho meio feio ali também, tem jogos que combinam, tem jogos que não, é, mas no momento, é, não me incomoda ter esse tipo de jogo ali, né, no Xbox 360, é, Playstation 3, é, Playstation 2, no PS4 eu já não, não curto não, aquelas caixinhas vermelhas lá, e também, alguns do PS3, né, que nem eu tinha mencionado lá, aqueles favoritos também, é, não curto não, eu até tenho um chart, um chart de um daqueles, é, tô planejando em vender ele, é, tem alguns jogos, né, que eu, é, vou acabar vendendo aí, passando pra frente. Ah, e pro terceiro erro, também, a ver com, tem a ver com valor, valor, que é, tentar pagar o mais barato possível ali, e acabando, ficando com jogos ali que estão com a condição ruim, com a caixinha meio danificada, é, meio desbotada ali, né, que tomou sol, alguma coisa assim, ou só desbota mesmo, né, depende ali muito da, da leva ali, da impressão, da tinta, às vezes, uma tinta não tão boa ali, que ela desbota com o tempo, né, não sei, vários fatores que podem acontecer, né, e aí eu, é, quando tava mais barato assim, tipo, um jogo um pouco danificado, é, tipo, quarenta reais, assim, e um bom setenta, oitenta reais, assim, é, eu ia num barato, assim, tipo, só por, acho que, é, desespero, assim, de ter mais jogos ali, de ter uma coleção, né, só que eu não tenho tanto jogo, assim, né, aqui tem, é, cento e sessenta jogos, mídia física, né, e eu tenho, acho que seiscentos jogos no total, só que cento e sessenta, cento e setenta desses são físicos, né, esses que tão aqui, e aí, por causa disso aí, eu acabei com um Gran Turismo 5 ali, todo arrebentado ali, é, um Gears também, é, todo zoado ali, mordido, aí eu, é, um Sonic também, em 2006, que eu acabei gostando muito desse jogo, e eu também comprei uma cópia mais ou menos dele, tem, acho que, dano de água ali na parte de trás dele, e hoje, é, eu não, eu não pretendo mais fazer isso, sabe, eu prefiro gastar um pouco mais ali, ter uma, uma cópia um pouco melhor do jogo ali, é chato, porque, às vezes, é um jogo que eu acabo gostando muito, e, tipo, comprei ali, não sabia se eu ia gostar tanto, assim, aí eu joguei, aí eu gostei muito, e aí agora eu tô com uma, uma mídia física meio zoada do jogo, que eu gosto, sabe, eu vou ter que, eu vou ter que comprar o jogo de novo, e passar pra frente a que eu tô, que não tá em tão boas condições, né, eu tenho um Gears 1 aqui, que, ele tá até meio trincado, a parte interna ali, tá funcionando normal o jogo, mas, é meio zoado ter isso, sabe, é, então, foi um erro aí, eu considero, é, comprar esses jogos, é, muito, com a condição muito ruim, né, porque eu, pro que eu quero fazer, é, não, não dá certo, né, não é isso que eu queria, né, isso que é o problema, no começo a gente não tem um planejamento ali, não pensa no longo prazo, né, eu não pensei como, ia ser, né, quando eu ficasse com mais e mais e mais jogos, agora, pro quarto erro, ah, esse aí é meio vergonhoso, não tô muito afim de falar sobre ele, mas são mídia físicas que eu mesmo danifiquei, fiz umas merda aí, acabei estragando algumas, é, um jogo parou de funcionar, mas não sei se tem a ver com isso, é meio esquisito, porque todos os outros, é, não apresentaram nenhum defeito, né, no jogo em si, assim, só defeito no, no disco, né, na mídia física ali, defeito visual, né, é, uma varia ali, mas no funcionamento do jogo não afetou, né, e isso aí que eu tô falando é aquelas malditas etiquetas, adesivos que os caras colocam no disco e na caixinha também do jogo, e eu ia lá e tentava remover, né, sem ter os produtos certos, né, mesmo com o produto certo pode danificar ali, né, ou silk, né, que eu vi esse termo, né, ou a, eu chamo etiqueta, né, porque é só uma impressão ali em cima do disco, né, nos cartuchos e fitas, né, do Super Nintendo, dos consoles antigos, era a label mesmo, né, uma etiqueta, mas no, nos discos, né, é, não sei, é uma espécie de impressão, né, e que se acontecer algum dano nela, é, parece que não afeta o jogo, né, os dados do jogo ali. Tem testes, né, que pode ser feito ali com, no PC, né, extraindo a ISO do jogo e comparando com uma ISO que você baixa da internet, eu cheguei a fazer isso no jogo de Playstation 2 ali, e deu, é, que os arquivos eram idênticos, né, então não corrompeu nada ali, eu joguei o jogo inteiro também, eu cheguei a zerar esse jogo que eu tô me referindo, e não afetou o, o jogo, né, então não estraguei os jogos por completo, mas danifiquei ali, mano, ficou meio zoado, ficou meio feio, é, os discos ali, né, eu tentei fazer uma gambiarra ali, dar uma disfarçada com os adesivos em cima, mas, é, o dano tá lá, né. Ainda bem que é coisa de 5 jogos, 6 jogos que aconteceu isso, bem pouco mesmo, então eu consigo repor, né, eu vou acabar comprando de novo ali, é, quem sabe eu até compre a versão do outro console, né, tipo, isso aí foi no caso no PS3 que mais aconteceu, né, talvez eu pegue a versão de 360, 360, né, ou pegue de novo no PS3, mas isso é tranquilo, poucos, poucos jogos, né, que aconteceu isso, mas acho que pra esse vídeo era isso, galera, isso que eu separei aí, é, de cagadas aí, erros, é, na hora de montar uma coleção de jogos em mídia física, dá pra se dizer, né, então, é, é uns errinhos aí que a gente vai aprendendo com o tempo aí e se corrigindo, mas, é, acredito que era isso aí pra esse vídeo e valeu por ter assistido, galera, falou!